Tu não sabes Aquilo que tu procuras encontras aqui Do segundo até ao sétimo da zona aí E é só de voluntário que vejo por aí Não garanto meu salário, esse eu mereci Aquilo que tu procuras encontras aqui Do segundo até ao sétimo da zona aí E é só de voluntário que vejo por aí Não garanto meu salário, esse eu mereci Este mundo é como um dilúvio de lava Sobre o vesúvio de rame, causa distúrbio na rama Do teu estúdio ferranho como um serrão Te limpo o ranho, meu chorão mais ganho Ganha pão, sou estranho na multidão Então, disfuncional é quem disfuncional Queimou o risco no final, risco na falsa nas aulas Estão contra a corrente e não na corrente Contra nunca contra, producente Produzo sempre a velocidade ponta Dilemático, este turné é asiático Débil descansa, avança em piloto automático Pereste forma selvagem como o mato no quintal Para parilhagem e tal, também mato no quintal Não somos santos do vitral, da igreja para o guial Nem vimos meter o cor, abolimos o canto de coral Espiritual é o que me guia, não guia espiritual Mas este mundo até aqui enquanto eu vego o tempo Tchau! Tchau! Tchau!